Chegou num ambiente, se aborreceu, fala pra seu marido assim, amor chega aí, vem cá lindo, eu vou ficar aqui não, eu, olha discretamente aquela magrela lá no final e vê se não parece eu mais magra. Pois é, tá com o mesmo vestido que eu e eu não vou ficar aqui, não vou ficar aqui, isso é um desaforo, entendeu? Então nós vamos embora, tá? Mas aí pra ficar legal, você vai ali pra perto dos seus amigos e fala alto comigo que você quer ir embora. Eu vou esboçar algum nível de resistência que não quero, você então reafirma sua autoridade e nós vamos embora. Um homem não perde um negócio desse, isso é uma proposta irrecusável, aí lá vai ele, chega perto dos amigos e diz cara, tô querendo.